O Alquimista me atucanando Me atucanando o alquimista O Alquimista me atucanando Me atucanando o alquimista Eu sei que se perderam na torre da Babilônia E o velho hippie também vai ser taxado de homofóbico agora Ah, vai! Eu sou mulher maravilha, fui militar E em chapecó direito eu fui estudar Em 2013 eu fui manifestar Fui pra rua de uma derrubar Ela posou do meu lado Oi amor, eu lhe falei Você está tão bonita Live from hell O exorcista de Karl Marx Um príncipe virá de um ou outro planeta bem distante Como previu Maquiavel Interpretado por Antônio Gramsci Um dia vai chegar a hora do julgamento dele O Sérgio Moro Vou lhe pedir um favor O bezerro de ouro Que não é filho da vaca profana Respeito os tigres e as onças Mas ainda mais o Deus mercado Júlia Assange Que não é velho nem moço Causou bastante alvoroço Por tudo que ele vazou Numa embaixada Foi fazer sua moradia Sem pensar que mudaria O governo do Equador Pra quem quer patrulhar o carnaval Deixa de bancar A pós-colonial Nazista recalcada Que vem de Blumenau Mas deixa de bancar A pós-colonial Nazista recalcada Que vem de Blumenau Fica cagando regra Essa é a despedida Paródia da semana Fica por aqui É de sonho e de dor Que se faz professor Feito eu perdido Nas paródias feitas contra o golpe O Bolsominion O Bolsominion odeia quem reclama O Bolsominion faz pose de machão O Bolsominion vai sempre à escola E na escola faz a linha com a mão Nos dias de hoje É bom que se proteja Ofereça cara Torta com cereja Nos dias de hoje Fique bem calado Porque a ignorância Vaza em todo lado Gê, gê, genocida Todo mundo tá xingando o Bolsonaro Gê, gê, genocida Procurando xingamento em dicionário Onde o velho punha van Vento negro gente eu sou Onde tem loja da van Vento negro eu sou Baba, baby, baba Olha o que perdeu Baba não se relegeu Bem feito pra você Pessoal só se fudeu Isso é pra ninguém mais ter Aposentadoria integral Integral, integral Baba Já tive paródias De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Famoso fiquei Com outras apenas Pra amigos mandei Já tive paródia Do tipo atrevida Quase igual A você que é tão especial Individual O gosto do algoritmo Levanta E fecha o facebook Que o mundo acabou Girei teu nome Como uma bandeira Jolanda 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 É o Chico Buarque Jolanda Paródia Maldita paródia Maldita paródia Você se pintou Paródia Você faça tudo Mas faça um favor Tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere A esquerda Tanto assim Maldita paródia Maldita paródia Maldita paródia